Obtivemos agora a informação de que um jogador do Benfica está prestes a assinar um novo contrato, afastando assim o forte. Assédio à que tem sido alvo por parte dos tubarões europeus. Estás a assistir a notícia e ainda não deste o like? Deixe o seu like para aumentar a nossa comunidade encarnada no canal. Vamos então à notícia. Olá, adeptos do Benfica, inscreva-se já para não perder as notícias do Benfica em primeira mão. Deixe o seu like para aumentar a nossa comunidade encarnada no canal. Vamos então à notícia. Olá, adeptos do Benfica, inscreva-se já para não perder as notícias do Benfica em primeira mão. Deixe o seu like para aumentar a nossa comunidade encarnada no canal. Vamos então à notícia. Olá, adeptos do Benfica, inscreva-se já para não perder as notícias do Benfica em primeira mão. Deixe o seu like para aumentar a nossa comunidade encarnada no canal. Vamos então à notícia. Olá, adeptos do Benfica, inscreva-se já para não perder as notícias do Benfica em primeira mão. mão, deixe o seu like para aumentar a nossa comunidade encarnada no canal. Vamos então à notícia. Olá, adeptos do Benfica, inscreva-se já para não perder as notícias do Benfica em primeira mão, deixe o seu like para aumentar a nossa comunidade encarnada no canal. Vamos então à notícia. Olá, adeptos do Benfica, inscreva-se já para não perder as notícias do Benfica em primeira mão, deixe o seu like para aumentar a nossa comunidade encarnada no canal. Vamos então à notícia. para que a aderência seja ativada. Gosto sempre de as lavar em casa, disse enquanto mostrava a técnica de cetagem de instrumentos de trabalho. Não. Faço isso mesmo. Respondeu a Pórsia questionado se era sempre eu a lavar as luvas e se não confiava a tarefa negai. Na luva esquerda. Vlá Kodim está engravado o nome e a data de nascimento da filha e a data e na direita os nomes dos dois gatos. Deixe o seu like para aumentar a nossa comunidade encarnada no canal. Vamos então à notícia. Olá, adeptos do Benfica, inscreva-se já para não perder as notícias do Benfica em primeira mão. Deixe o seu like para aumentar a nossa comunidade encarnada no canal. Vamos então à notícia. Olá, adeptos do Benfica, inscreva-se já para